Olá pessoal, somos o grupo Patologia e Saúde e hoje vamos falar um pouco sobre o pus. Então vamos lá! Após traumas, procedimentos cirúrgicos e lesões por queimaduras, é possível visualizar, em alguns casos, a aparição de uma substância espessa com cores que variam desde o branco ao amarelo esverdeado. A esse líquido chamamos de pus. Ele está presente em casos de infecção de ferimentos e por isso é preciso ficar atento com a sua ocorrência. Mas afinal de contas, por que o pus aparece? A resposta é simples. Quando bactérias entram em contato com algum tecido mole e ali conseguem se multiplicar, tem-se início a inflamação. Nesse cenário, células de defesa do nosso organismo, que já podem se encontrar nos tecidos ou se deslocarem pela corrente sanguínea, dentre elas, neutrófilos e macrófagos, serão responsáveis pela neutralização e morte dos micro-organismos infecciosos. Nesta disputa, fragmentos celulares, bactérias e tecidos mortos acabam se acumulando no local, além das próprias células de defesas vivas que continuam a combater as bactérias ainda resistentes. Como não conseguimos visualizar esses componentes sem um microscópio, o que conseguimos enxergar é a matéria liquefeita a qual chamamos de pus. Este pode ser encontrado em casos de acne, foliculite, forúnculos, abscessos e outros. Uma das bactérias normalmente encontradas em feridas polulentas é o Staphylococcus aureus, uma bactéria que tem nas feridas da pele uma porta de entrada para se desenvolver e provocar infecções, e pode ser facilmente encontrada na pele de alguns indivíduos. Por isso, é essencial que ferimentos sejam mantidos sempre limpos, e que, quando necessário, se utilize uma pomada antibiótica no local da lesão. E aqui termina nosso vídeo. Curta e compartilhe para que o conhecimento possa alcançar a cada dia mais pessoas. Nos siga nas redes sociais e se inscreva aqui no nosso canal. Aproveite para assistir mais vídeos aqui na plataforma. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima.